Nesta segunda, o Fantástico conta a história de três brasileiros que estão empregados com carteira assinada, mas não recebem um tostão de salário. Por que será que isso está acontecendo com Juscelia, Bernardo, Antônio e outros milhares de brasileiros como eles? E mais, um novo capítulo da divertida batalha dos casais endividados com a ajuda do Sr. Dinheiro. No Rio, nossa empresária de primeira viagem corre atrás de um famoso grupo de pagode para participar da próxima roda de samba. Que grupo será esse? Em São Paulo, a luta é para renegociar uma dívida de 50 mil reais. Nessa casa de gastadores, quem queria? Os tempos mudaram. Ó, esse aqui é para pôr um zíper, que agora eu vou ter que economizar. Os detalhes no Fantástico, Tintim por Tintim, é segunda-feira e eu espero você. Até lá. Onde tem globo, tem Brasil. A Serra do Cipó, em Minas Gerais, é um lugar que encanta turistas de todas as idades. Aqui a beleza está em toda parte. Não faltam cachoeiras, quênios e opções de atividades esportivas ao ar livre. Sem falar na famosa culinária mineira. Com sua paisagem cercada por montanhas, esse é um lugar ideal para curtir bons momentos em família. Brasil, a gente vê por aqui. Nesta quarta, o Som Brasil apresenta Lupicínio Rodrigues. Ele transformou a dor de cotovelo num gênero musical. Um compositor genial, autor de clássicos da nossa música popular. Felicidade foi simbora. Sucessos inesquecíveis, interpretados com muita emoção. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca. Nesta quarta, do Piscínio Rodrigues. No Som Brasil. Está chegando a hora. Vai começar o Carnaval Globo Beleza. A alegria vai tomar conta dos quatro cantos do Brasil. E a Globo Internacional abre alas para a foliga. Em Pernambuco, o galo da madrugada vai arrastar uma multidão de foliões no ritmo do frevo. No Bahia, tem a alegria e o alto astral dos trilhos elétricos de Salvador. Vamos curtir toda a beleza do desfile das escolas de samba de São Paulo, contagiando a avenida. E no Rio de Janeiro. Um dos maiores espetáculos da terra vai tomar conta da Sapucaí. Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vai dar samba com certeza. Carnaval é Globo Beleza. Alô Brasil, aqui tem educação. Nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E num pedacinho de Goiá, está o Pantanal. Um dos mais exuberantes biomas brasileiros. O Pantanal é a maior planície de inundação contínua do mundo, formada principalmente pelas cheias do rio Paraguai e de seus afluentes. Considerada uma das poucas áreas úmidas do planeta, a região desperta o interesse de ecologistas do mundo todo por abrigar uma grande biodiversidade. Entre os problemas ambientais que ameaçam o equilíbrio da região, estão a pecuária extensiva, a pesca e a caça predatória de muitas espécies de peixes e dos jacarés. E o garimpo de ouro e de pedras preciosas que gera erosão, assoreamento e contaminação das águas dos rios Paraguai e São Lourenço. Uma iniciativa Rede Globo e do Canal Futura. Toda segunda tem Diogo Mainardi, Caio Blinder, Ricardo Amorim, Pedro Andrade e Lucas Mendes. Manhattan Connection. Os temas mais quentes da atualidade, num debate que é pura polêmica. Esperamos contribuir com informações, comentários, sugestões e até bom humor. Toda segunda, Manhattan Connection.